Música Bem vindos a mais chapéu do prazo especial e no programa de hoje parece que eu estou repetindo a frase de todos os últimos programas que eu vou falar sobre as fases finais de alguns personagens no caso eu quero falar sobre o final de Thanos da mensal do Thanos e essa Espíritos da Vingança que na verdade é uma minissérie que foi lançada nos Estados Unidos ela se encerra dentro das 5 edições que estão nesse encadernado são dois encadernados divertidinhos eu acho que o Thanos é bem legal, vale a pena comprar o Espíritos da Vingança se tiver sobrando uma grana no seu bolso ou na sua carteira porque ela não traz nada de novo eu vou começar com ela aqui em Espíritos da Vingança são só 116 páginas então são 5 edições tem o roteiro do Victor Gichler que eu não conhecia a arte também teve de Baldeon eu não lembro de ter encontrado com ele aqui fala que o Victor participou de X-Men, Deadpool que eu não acompanho e o David do Nova que eu também não acompanho já as cores é do Andrés Moça que fez Wolverine e várias outras histórias a gente começa com uma historinha bem da fase legado apresentando os personagens em 3 páginas isso aqui é do Rob Thompson quanto Anthony Piper é só para falar quem é esses Espíritos da Vingança um quarteto formado pelo motoqueiro pelo Blade o motoqueiro aqui é o Johnny Blaze o Blade o Hellstorm Hellstorm eu sempre falo errado o nome dele e a Satana a irmã do Hellstorm é o quarteto demoníaco da Marvel com uma historinha que bem ele junta faz uma reunião desses 4 personagens para evitar que um encontro que acontece a cada mil anos entre o céu e o inferno acaba descambando para uma destruição total de um lado destruir o outro e consequentemente a terra vir na rabeira e ser destruída também aqui um pouco da arte e bem a história as 5 edições elas vão ocorrer nessa investigação para evitar que essa destruição mútua aconteça ela é uma história uma aventurinha divertida se você não se atentar a detalhes mas alguns detalhes não são tão detalhes assim eles saltam os olhos e tem vários problemas narrativos e entre os que mais me incomodou é a presença do Blade que tipo eu gosto do Blade mas parece que ele está aqui só para formar um quarteto ele não tem função nenhuma outra coisa e essa é bastante preocupante é que durante toda a história é criada uma regra uma regra sobre magia o funcionamento da magia angelical barra demoníaca nesse encontro a cada mil anos e toda essa regra ela meio que acaba sendo quebrada no final só para a história funcionar existe uma explicação completamente capenga de porque que essa regra foi quebrada e na verdade é uma interpretação uma brecha da regra blá 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 magia tem tem dessas coisas mas é é muito mal feito você não convence faz tipo não 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 funcionou o roteiro como eu disse ele é divertidinho mas me parece que saiu das revistas mais recentes do personagem lá do Lucifer da DC inclusive o Hellstone ele me lembrou muito o Lucifer dessa roupagem mais recente do do Lucifer Renascimento que não era do Renascimento no fim então não é o melhor momento do personagem ele meio que serve como inspiração pra esse pra essa história tem muito mais pirotecnia e furos que se já me incomodaram lá aqui me incomodam ainda mais enfim é é aquela coisa ela custa 18,90 é legal que ela tenha sido lançada sempre acho muito bom que todas as revistas sejam lançadas no Brasil mas talvez ela pudesse ser não ser em capa cartonada ser naquele formato da lanternas verdes e e podia ser até um pouquinho mais barato porque no fim é uma historinha que recebe um certo tratamento gráfico bacana mas é uma historinha bem descartável bem bobinha e bem esses são os espíritos da vingança em compensação Thanos vence ele é ele tem 172 páginas pega as edições 13 a 18 e anual do Thanos e o roteiro do Donny Cates com Geoff Chaw e o Antony Fabella Antony Fabella ela vem logo depois da fase do Jeff Lemire né que fez as 12 primeiras primeiras edições e aparentemente é a gente pode até tratar que é um existe uma certa continuidade lá na na fase do Jeff Lemire existia uma busca por mais poder como o Thanos sempre sempre está está indo atrás mas também se ignorar que aquilo aconteceu dá para comprar esse encadernado de boa porque vai tratar bastante sobre o Thanos de certa forma fora da cronologia aqui a gente tem é o Thanos começa no planeta dos Chitauri no planeta principal dos Chitauri aquela raça que foi criada no Marvel no cinema no universo cinematográfico mas que foi foi colocada no no universo meio ou meia é só mais um planeta é só mais uma raça dentro de dentro de várias e aí o Thanos está lá ele acabou de dominar aquele mundo está brincando de matar pessoas matar alienígenas tudo muito divertido até que chega um motoqueiro fantasma cósmico vindo do futuro falando que precisa dele para salvar salvar a existência no tempo que ele vive de uma forma um pouco mais cômica porque esse motoqueiro fantasma ele meio que foi infectado pela loucura do Deadpool talvez me incomodou em diversos momentos principalmente sabendo quem que é que está por trás da caveira isso aí é revelado ao longo da história mas fora essa esse tom cômico do motoqueiro o Thanos ele está na sua melhor forma completamente destruidora ele foi o Thanos foi chamado para o futuro é por causa de um personagem específico que eu acho que não vou revelar acho que não vale a pena revelar leiam a história o Donny Cates sabe fazer sabe apresentar um suspense interessante mas eu acho que vale dizer que a história toda todo esse arco ele não podia ser nada mais do que épico a trama a trama do Thanos vence ela vai desenvolver uma batalha bastante sangrenta bastante violenta ao mesmo tempo que ela é de certa forma filosófica assim colocando esse titã louco enfrentando seus desejos e medos mais profundos a narrativa eu gostei bastante ela tem um fluxo contínuo que eu acho que não ia funcionar e não deve ter funcionado muito bem no lançamento de mensais a gente nem percebe realmente o que quando que a mensal quando que a mensal termina quando que a mensal acaba aqui nessa nessa história aqui uma outra parte tentando não mostrar demais é porque a narrativa tem uma fluidez nos embates ao longo de todas as edições ela é entrecortada com alguns flashbacks explicativos mas esses flashbacks eles eles não são tão orgânicos assim realmente mas eles são naturais e explicam bastante de todos os personagens da situação desse universo no fim depois que termina esse arco é um arco interessante é tipo um Thanos o fim ele volta para o presente obviamente e aí a gente tem a revista anual uma revista com vários roteiristas e desenhistas convidados tem um tom também de comédia porque é apresentado pelo motoqueiro fantasma cósmico que faz as vias da caveira do conto da cripta apresentando várias passagens algumas conhecidas e algumas inéditas da vida e obra do Thanos é uma tem uns momentos tensos da vida dele mas tem uns momentos muito engraçados eu acho que os mais divertidos são os encontros anuais que o Thanos faz para essa para esse terráqueo todo aniversário ele vai trolar um terráqueo o aniversário desse terráqueo ele vai trolar ele porque sim não tem motivo nenhum o cara ainda fica confuso meu porque que você vem me encher o saco se você é um dominador mundial porque senão me mata logo e ele eu estou me divertindo eu venho uma vez por ano inclusive teve um ano que ele não pôde vir por causa de porque ele estava enfrentando os vingadores mas no ano seguinte ele vem e faz o que ele melhor faz para manter a sua tarefa e a outra história uma história muito mais voltada para um cartoon e é com esses meio coelhinhos eles são chamados de Adorales e é uma história bem engraçada bem de humor negro com criaturas fantásticas que me lembraram o Rapture Friends eu acho que só de falar Rapture Friends quem conhece vai sacar qual que é o tom da história desse dessas criaturinhas fofinhas então eu acho que vale a pena vale a pena ir atrás o Thanos está vindo aí para mais um filme ele está fazendo sucesso arrebatando corações de algumas pessoas e mexendo com outras porque ele é um personagem realmente complexo e interessante que pode trazer boas histórias a gente espera que esse próximo filme dos Vingadores seja bem interessante e aqui a gente tem a história desse vilão num arco fechado onde mostra muito de quem é o personagem a gente explora bastante de quem é o personagem e com um certo bom humor eu acho que é um encadernado que vale a pena então é isso Thanos vence aqui o volume 3 mesmo quem não leu os dois primeiros dá pra ler esse podia ser um encadernado solto que dá pra ler normalmente e o Espírito da Vingança que é aquela coisa quem quer ler um pouco do motoqueiro talvez ou desses outros personagens talvez vale a pena ir atrás não quem tá atrás do Blade porque o Blade realmente não tem o porquê tá aqui mas enfim é uma historinha que dá pra dá pra ler mas não ofende mas também não agrada muito não e é isso comenta aqui se vocês leram se não leram a gente conversa nos comentários curta o vídeo assina o canal compartilha o vídeo pra ajudar a disseminar um pouco e aumentar o canal do Presto e também vai lá no Facebook curta o Facebook curta comece a seguir o arroba Presto Gaudio no Instagram onde eu falo sobre filmes, séries principalmente filmes e séries mas tem às vezes algum evento que eu participo e é isso valeu até mais e bons quadrinhos